Boa tarde galera. Então, tá acontecendo um caso aqui no meu apiário que deixa a minha manutenção. Essa aqui é uma caixa isca. Tenho várias aqui no meu sítio. Como você pode ver, tem movimentação de abelhas, né? E o que tá ocorrendo? Ocorre que hoje quando fui, esse enxame, um pequeno enxame que entrou aí nessa caixa isca, tem quatro dias. E hoje eu vim aqui dar uma olhada, vejam só, mortes, muita abelha morta. Eu vou abrir a caixa, elas estão caindo, elas estão desnorteadas. Vou abrir a caixa para vocês poderem me ajudar a entender o que tá acontecendo. Vou dar uma pausa aqui. Bom galera, tá aí ó. Elas batem as asas, elas vibram o tempo todo. E todas morrendo. Eu vou tentar. Aqui tem um zangão ali. Todos desnorteados, ó. Todos desnorteados e morrendo. O que eu vou fazer, eu vou tentar fazer para ver se salvo alguma coisa. Eu não sei se é problema da caixa, se é porque deu um frio intenso agora, três dias aí, deu um frio muito intenso. O que tá ocorrendo isso? Olha só, elas vibram o tempo todo e morrem. Não sei se o que pode ser, se vieram contaminadas com algum tipo de água de veneno. Não sei o que pode estar acontecendo. Tem uma ou outra ainda que tem uma movimentação forte. Eu tô sem roupa, sem nada aqui. Tem uma ou outra que tem uma movimentação forte que ela tá... Mas o restante tá, infelizmente, tá morrendo. Eu vou tentar passar, trocar a caixa. Pra ver se eu consigo salvar esse enxame, tirar essas abelhas daí. Mas eu vou ter que botar a roupa, porque... Bom, galera, tirei os quadros. Olha aqui, pecado. Quantidade de abelha morta, morrendo. Eu vou trocar de caixa pra ver se o problema é a caixa, alguma coisa assim. Vou botar numa outra, pra ver se salvo. Não consegui achar a rainha ainda. Não sei se ela tá viva. Mas o pecado, meu. Volto em seguida. Bom, galera, olha isso. Quantidade de abelha que já morreu. A sorte que eu consegui encontrar... Encontrar a rainha, eu já passei pra outra caixa. Vamos ver se eu consigo salvar alguma coisa. Mas pelo que... Pela mortandade de abelha, eu acho que vai ser meio difícil. Uma pena mesmo, né? Pecado. Olha o zangão aqui, passar ele pra lá. Aqui, ó, tô na caixa nova. Uma caixa núcleo ainda. Elas trepidam o tempo todo. O tempo todo elas trepidam. Bom, galera, é isso. Terminar aqui o trampo. Se vocês souberem o motivo, deixa eu comentar aí no vídeo. Valeu? Até mais. Se alguém tiver com o mesmo problema por aí... Se alguém tiver com o mesmo problema... Se alguém tiver com o mesmo problema... Secondo... E aí... Tchau.